Música Fala ai galera, beleza? Aqui quem fala é Gameradrian E sejam bem-vindos a mais um vídeo ai do meu canal né pessoal Como vocês estão vendo, eu estou fazendo a gameplay aqui com meu amigo do clã RL O Chapo RL né pessoal Ele me ajudou no evento e eu ajudei ele bastante ai por esses dias E esse evento está um pouco difícil né pessoal E por isso eu vim aqui fazer né, pra vocês aqui, dar umas dicas E pessoal, no último tá, eu indico você a chamar um amigo para fazer com você né pessoal Para te ajudar né, essa arma aqui é muito boa pessoal Como vocês estão vendo, ela é muito rápida pra tirar né E pessoal, eu vim também avisar que esse nome Gameradrian vai ser temporário Eu só estou esperando dar os 60 dias para me mudar meu nome do canal Vocês vão ver quando eu mudar né pessoal E pessoal, eu quero agradecer a todos os meus inscritos ai né pessoal Que surja mais inscritos ai E eu vou tentar trazer mais tutoriais ai Meus amigos falaram que não estão conseguindo baixar o respawnados ai no PC ai né pessoal Representando o clã T aqui também, eu aqui, Renew né Meu apelido, todo mundo me chama de Renew E é mais ou menos isso né pessoal E essa arma daqui também é boa Os tires eu recomendo fazer com o Revolver Freedom E aquela, como que é o nome? Aquela roupa que deu no evento passado daquela arma ruim lá Que é uma arma muito ruim, eu esqueci o nome Você usa o corpo e a perna E a cabeça do charro e o Revolver Freedom Você usa ele e fica muito mais bom pra você pegar a kill de longe E no Rio do Red Shot eu aconselho vocês a pedir um amigo pra te ajudar Se você for bom no Revolver né Não precisa Porque esse ano a DL tá querendo Tá querendo que Revolver Se torne Sniper Né E eles E também Eu consegui com a ajuda de amigos Com a ajuda ai do Gabriel Gabriel Roberto ai do meu clã também Com a ajuda do Dskill ai É nóis Dskill Que eu participei até de um vídeo do meu canal Que ele tava me ajudando no canal dele lá E o Chapo aqui né pessoal Que ele tá me ajudando aqui Que me ajudou Nesse vídeo Né E pessoal É quase É mais ou menos isso que eu tinha que falar pra vocês Agora eu vim falar aqui Sobre Como que tá o evento O evento O evento está muito difícil né pessoal Um pouco difícil pode ser fazer E Vocês tem que fazer de Revolver Não sei porque a DL tá falando que Revolver Eu e ele ficamos A metade do dia Hoje Fazendo esse evento Pode até perguntar pra ele Nós ficamos Acho que das 1 da tarde Até quase agora 8 horas da noite Fazendo o evento lá Tava muito difícil o evento né pessoal E desculpem pelo som aí de fundo Minha mãe tá assistindo televisão ali na sala Eu tô gravando esse áudio aqui por cima né pessoal E pessoal Foi isso por hoje Agradeço a todos os meus inscritos aí do meu canal Que tão me ajudando E eu vou tentar trazer mais vídeos aí pro meu canal De respawnables MC5 Como vocês assistiram o vídeo aí Antigo E Foi isso pessoal Né E espero que vocês curtiram a gameplay aí também Ela foi muito da hora aí Eu gostei dela aí Eu fiz 9kg Mas tá bom aí Eu vim mais pra dar os recados pra vocês É porque eu vou tá gravando mais vídeos de gameplays aí também E foi isso pessoal Valeu Fui Fui